Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um tutorial aqui do Tom Tomografia para vocês. Dessa vez, vamos falar aqui de um aplicativo aqui que eu acho bem útil aqui para o nosso dia a dia e nosso trabalho. Às vezes eu tenho um desenho aqui que tem uma malha triangular no AutoCAD aqui. E eu quero saber, se chover aí nessa área onde tem essa malha aí, para onde vai escorrer essa água aí? Onde vai impulsar a água aí? Como é que eu faço para verificar? Você pode verificar através das curvas de nível e se tiver algum buraco, aí você também verifica. Mas também existe um aplicativo aqui no AutoCAD que eu desenvolvi aqui com o Tomografia. Aqui no blog do aplicativo, chama Pingo d'água. É esse ícone aqui, Pingo d'água. Se eu clicar nele, vai abrir a janela de água aqui. E o que ele faz para a gente? Ele coloca a seta indicatória onde que a água da chuva vai se concentrar mais. Ok? Eu vou indicar aqui o leio da malha. Malha triangular pontos, né? Desse desenho. A cor da isolinha, vai ser criada uma isolinha aqui, indicando aonde a água vai escorrer. E se eu quiser saber só no local indicado, no triângulo aqui, é só clicar nesse primeiro ícone aqui. Caso você queira, em toda a região, em toda a malha, é só clicar nesse segundo ícone. Vamos clicar aqui no segundo ícone. E vamos ver o que acontece aqui. Eu clico, que o DOOM solicita, que a gente selecione as malhas. Vamos abraçar todas elas aqui. Toda a malha que eu quero cálculo, confirma o cliente e aguardar o DOOM fazer as isolinhas para a gente. Veja a barra de progresso dele aqui. Essa ponta da seta aqui, você configura também. Se a gente olhar... Olhar aqui, ó. As pontas da seta, onde a água vai escorrer. Ok? Vamos ver onde se concentrou mais ponta de seta aqui, ó. Vem tudo com essa curva de nível aqui, ó. Aqui se concentrou mais água nessa região aqui, ó. Que é a mais baixa aqui, ó. Então, a água que tiver, vai escorrer nessa curva de nível aqui. Ok? É muito útil aí, ó. Para você saber onde vai se concentrar a água. Ok? Não é filial do canal? Dê um joinha aí, já feliz, tá? E adquire já o seu DOOM topografia. Ok? Valeu! E aí E aí